A roupa é importante para você ser responsável e assim o uso de um protetor de ouro para o exato que está necessário. Não vai com o Baby Carnaval, como o cu ainda no ouro está em desenvolvimento. Para estar no Jumbo em grupo, por favor, mantenha a distância responsável para o Jumbo atrás do speaker. Gosta de Carnaval? Recorde para o teu oído. Feliz Carnaval e corda com o Gman e o Papo.